Olá, me chamo Rafael Mota, aqui do Sala Ninja, e nessa aula eu vou te ensinar aí qual o valor que você deve cobrar para criar um site. Galera, essa é uma dúvida muito, mas muito comum, tá? Então, vamos lá. Eu vou te ensinar essa aula aqui em três passos, bem simples, e no final dessa aula você vai saber qual o valor certo que você deve cobrar para você criar um site, criar uma homepage, criar um blog, criar uma loja virtual, enfim. Falando nisso, aqui no canal a gente tem aula de criação de sites, tem criação de land page, tá? Criação de loja virtual, então, se você ainda não viu, dê uma olhadinha aí, tá bom? Vamos lá. Qual o valor correto para criar um site? Essa é uma dúvida muito comum, inclusive eu estava conversando com um aluno meu, um aluno que eu tenho do meu curso completo de webdesign, Cristiano Conceição, ele ficou com dúvida, né? Porque ele aprendeu criar site, aprendeu criar loja, enfim. Ele estava adquirindo clientes aí para vender esse serviço, mas ele não sabia qual o valor cobrar. Enfim, baseado na dúvida dele de que muitas outras pessoas acabam me perguntando, eu decidi gravar essa aula, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, galera, não há uma resposta certa, pois a pergunta está errada. E o porquê disso? Existem milhares de variáveis que compreendem a realização do serviço, do serviço de criação de sites, tá? Então eu não posso te falar, cobra 500 reais por um site, cobra mil, cobra 1.500, cobra 3.000, enfim. Porque existem várias variáveis, tá? E para cada uma dessas variáveis o preço pode aumentar ou diminuir. Então quando alguém chega para você sem saber de alguma dessas variáveis e que falando que você deve cobrar por X ou por Y, a pessoa está passando um valor errado, tá bem? Alguns exemplos de variáveis que podem estar ocorrendo aí na hora de a gente calcular o preço do site. Por exemplo, público-alvo. Você está oferecendo um site de loja virtual para um público A, um público B, um público C, ou seja, qual o nível de classe social? Um público A exige uma qualidade maior, mas também tem o poder quesitivo maior. Já o público C, ele também quer a qualidade, só que ele não pode pagar um valor tão alto, entende? Outra coisa, o tamanho do projeto. Por exemplo, você vai criar um site com 3 páginas, com 5 páginas, com 10 páginas, com 20 páginas, tá? Quais são os plugins que você vai instalar? Quais são as configurações que você vai precisar fazer, entende? Outra coisa, a qualidade. Qual é a qualidade que você está podendo oferecer hoje? Qual é o seu nível de conhecimento em relação ao WordPress, Web Design, Elementor? O que você sabe fazer, o que você não sabe, tá? Isso aí é um fator determinante também. E fora uma série de outros fatores que, se eu fosse colocar aqui, a gente ficaria conversando aí por mais uma hora, ok? Ou seja, existem várias e várias variáveis na hora de a gente poder definir um preço da criação de um serviço, a criação de um site, tudo bem? Mas pode ficar tranquilo que no final dessa aula você vai saber o valor exato que você leva para o seu site, para o seu lote virtual, para o seu lote page, enfim. Continuando. Se você está oferecendo um serviço de questões de sites sem ter levado em conta essas variáveis, você está cobrando o valor errado. Pode ser que você esteja cobrando menos, ou então pode ser que você esteja cobrando muito mais. Enfim, não dá para saber. Você precisa fazer o cálculo, e o cálculo pode ensinar nessa aula. Então, eu te falei que qual o valor cobrado por um site é a pergunta errada. E qual que é a pergunta correta? Como eu faço o cálculo para a venda desse serviço, tá? E aí, eu desenvolvi uma fórmula, tudo bem? Aqui a fórmula. São quatro passos simples, tá? E aí, vamos começar? Seguinte. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. O primeiro passo, você precisa definir o valor que você quer ganhar por mês. Eu chamo isso de GM, tá? Somente com uma sigla. GM significa ganhar por mês. Deixa eu dar um conteúdo aqui, tá? GM significa ganhar por mês, tá? Qual o valor que você quer ganhar por mês trabalhando com criação de sites? E aí, você anota esse valor. Ah, por exemplo, eu quero ganhar... Enfim, galera, e aí você tem que pensar. Pô, se eu me dedicar todo dia aqui no site, quanto será que eu posso ganhar? Enfim, um webdesign iniciante aí, trabalhando por conta própria, ele vai ganhar em média aí uns dois mil reais, dois mil e quinhentos, três mil. Enfim, pode ganhar um pouquinho menos também, se a pessoa, às vezes, não sabe vender muito bem o serviço, tá? E eu tenho uma aula de como vender o site. Se você acessa aí meu canal depois e dá uma ideia nessa aula e você vai aprender como você faz pra ganhar muito dinheiro com criação de sites, aprendendo a vender e aprendendo a ter clientes, tudo bem? Mas enfim, eu vou definir um valor aqui médio de quatro mil reais, tá bom? O seu pode ser dois mil, pode ser cinco mil, dez mil, pode ser mil reais, enfim. Você definir o valor que você quer ganhar, tudo bem? Um valor realista, que eu recomendo que você faça, se você tá começando ainda, não tem todas as habilidades, seria de mil e quinhentos a três mil reais, um valor realista, tá? Mas é pra tirar bem mais que isso. Ok, coloquei quatro mil reais aqui com o ganho no mês. Lembrando que você pode colocar um milhão aqui, não quer dizer que você vai conseguir isso, tá? É somente uma estimativa de quanto você quer ganhar, tá bom? Não é o valor exato, não quer dizer que você vai conseguir ele, pode ser que você consiga mais, pode ser que você consiga menos, enfim. Vai depender de você, tá? O segundo passo é você dividir esse valor pela quantidade de dias que você vai trabalhar, tá? Então, eu coloquei aqui vinte e um dias, mas você pode trabalhar uma semana por mês, você pode trabalhar vinte dias, você pode trabalhar todos os dias, e qualquer vinte e um dias, por quê? Porque eu tô considerando que você vai trabalhar de segunda a sexta, e vai folgar sábado e domingo, tá? Então, vamos anotar aqui. Eu quero ganhar quatro mil reais. Eu quero ganhar quatro mil reais, e vou trabalhar por vinte e um dias, tá? Isso vai nos dar o nosso VD, tá? Que significa o nosso valor por dia. Então, a gente vai pegar esse valor que vai dar aqui, então, vou fazer o cálculo. Deixa eu colocar o calculador aqui, o bloquinho de notas. Quatro mil reais, dividido por vinte e um dias de trabalho, tá? Vai dar cento e noventa reais e quarenta e sete. Vou renotar por cento e noventa, tá bom? Cento e noventa reais. Beleza. Ou seja, esse é o valor do seu dia de trabalho. Ok? Vamos continuar. Agora, a gente vai pegar o valor do dia e dividir pela quantidade de horas que a gente quer trabalhar. E aí, a gente vai achar o nosso valor hora, que é o mais importante aqui. Então, vamos lá. O nosso valor dia é cento e noventa reais. Então, a gente vai dividir cento e noventa pela quantidade de horas que a gente vai trabalhar por dia. Ah, vamos supor que você trabalha igual um brasileiro padrão ali, né? Oito horas por dia. Então, cento e noventa reais dividido por oito horas vai dar vinte e três reais e setenta e cinco. Significa o valor hora. Ou seja, o valor da sua hora de serviço é vinte e três... Opa! Vinte e três reais e setenta e cinco centavos, tá? Só recapitulando. Quatro mil reais é o valor que você pretende ganhar por mês. Vinte e um é a quantidade de dias que você vai trabalhar, tá? Você pode trabalhar vinte dias, quinze, trinta, enfim, vai depender de você, tudo bem? Você divide esse valor aqui, que seria o GM, pelo nosso QD, que vai dar o nosso cento e noventa reais. Ou seja, o valor do seu dia de trabalho, tá bom? E aí a gente pega esse cento e noventa reais, que é o valor do dia, e divide pelo nosso... Pela quantidade de horas que a gente pretende trabalhar, tá? Normalmente o brasileiro trabalha oito horas por dia, então... Cento e noventa dividido por oito horas. Vamos supor que você queira ganhar cinco... Sei lá, pretende ganhar seis mil reais, tá bom? E vai trabalhar vinte e um dias, né? Qual que é o mesmo? Seis mil dividido por vinte e um, o seu valor por dia é duzentos e oitenta e cinco reais. Ou seja, um dia inteiro de serviço seu é duzentos e oitenta e cinco reais. E aí você divide isso aqui, vamos supor, por... Ah, você vai trabalhar dez horas por dia, vai se dedicar um pouquinho mais. Dividir por dez, e o valor da sua hora será vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos, tá bom? E por que a gente deve achar o valor à hora? Agora eu vou explicar pra vocês o porquê desse valor aqui e, como a partir dele, a gente vai achar o valor do nosso site, o valor que a gente vai procurar pela loja virtual e assim por diante, tá? Com o valor à hora em mãos, basta calcular a quantidade de média de horas que um serviço irá demandar e multiplicar pelo VL. Isso aqui pode parecer complicado, mas eu vou explicar passo a passo, vamos lá. O que você precisa fazer? Com o seu valor de horas em mão, que seria vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos, você vai... Você vai deixar esse valor guardado aqui, tá? Então, deixa aqui o nosso bloquinho de notas, vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos. E aí o que você vai fazer? Quando o cliente chegar pra você com um serviço de criação de sites ou de loja virtual, você precisa saber mais ou menos quanto tempo você leva pra fazer esse serviço. Vamos supor que o cliente chegou pra mim com um site de três páginas, ele me mandou os modelos ali, é um site bem simples de fazer, eu acredito que dedicando oito horas por dia durante cinco dias, eu consegui entregar esse serviço pro cliente. Então, o que você vai fazer? Cinco dias vezes oito horas, você vai precisar demandar de trabalho quarenta horas, ou seja, quarenta horas que você vai precisar demandar nesse terminal de serviço, você multiplica pelo valor da sua hora, que é vinte e três reais e setenta e cinco centavos. Ou seja, esse serviço você vai cobrar novecentos e cinquenta. Porém, aqui uma sacada que vai te ajudar muito. Você nunca vai cobrar esse valor aqui. Por quê? Porque você não necessariamente vai trabalhar os cinco dias. Pode ser que aconteça algum imprevisto, e o cliente não te faça feedback, fique faltando alguma imagem, algum texto, e pode ser que você trabalhe seis dias, sete dias, oito dias, enfim. Enfim, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e multiplicar esse valor, acrescentar mais trinta por cento sobre isso daqui, tá? E aí eu fico tranquilo, mesmo que precise fazer mais alterações, o cliente demore pra responder, tem alguns problemas no projeto, enfim, o demore, sei lá, dois, três dias a mais pra realizar o projeto, eu colocando trinta por cento sobre o valor que eu tinha calculado, eu fico tranquilo em fazer serviço, dar o melhor atendimento pro cliente, e sem ficar com pressa pra terminar, tá bom? Esse valor de trinta por cento, eu tirei da minha cabeça. Você pode colocar vinte por cento a mais, dez por cento, enfim, eu gosto de colocar trinta por cento, porque qualquer pequena alteração que acontecer, o cliente já tá pagando, já tá coberto, e eu não preciso ficar cobrando nenhum valor a mais depois, tá bom? Então, vamos dar mais um exemplo, vamos supor que chegou outro cliente pra você aí, e ele vai criar um site, que é um site bem simples, de uma página mesmo, ou um page, enfim. E esse serviço aí, você vai, sei lá, demorar cinco dias, só que você vai se dedicar aí quatro horas por dia, por exemplo. No caso, você vai precisar de vinte horas pra fazer esse serviço. Você pega essas vinte horas, multiplica pelo valor da sua hora, e dá quatrocentos e setenta e cinco reais. E aí o que você faz? Coloca aqui o dê por cento e cinco, pra não ter nenhum tipo de problema. É daí, dá seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos, no caso, o valor desse serviço, tá bom? E aí, você fala, pô, Rafael, mas eu não sei quanto tempo exatamente eu vou demorar pra fazer tal serviço. O que você faz? Você verifica todos os detalhes do cliente antes, tá? Aí ele vai falar, ah, eu preciso de isso, eu preciso daquilo, eu preciso de não sei o quê. E aí, você vai só fazer uma estimativa, eu demoro tanto tempo pra fazer uma página, demoro tantas horas pra fazer, pra interrigar um formulário, enfim, e aí você vai estomando esse tempo e ver, é, mais ou menos, quanto tempo você vai demorar pra criar aquele site, criar a loja virtual, ou criar a homepage, tudo bem? Não precisa ser um valor, é, exatamente certo, tá? Mas precisa ser uma estimativa, tudo bem? e é por isso que a gente acredita esses 30% pra eventuais problemas que possam estar acontecendo e o projeto demorando, enfim, tudo bem? Então é dessa forma que a gente acha o valor que a gente cobra pra um site. Só que aí, galera, existe outra forma de a gente achar esse valor, tudo bem? Você pode fazer assim, ó, e aí eu vou deixar esse mapa mental aí, pra você poder consultar, e sempre que você precisar calcular o valor da sua hora, você vem aqui e olha a fórmula, tá? Ou então, existe uma maneira mais simplificada, tá? Por aí, isso é o mesmo observação. Eu recomendo que você aprenda a calcular dessa forma aqui, tudo bem? Pra você entender a lógica, entender como funciona, pegar a calculadora e ir olhando, ah, se demorar tantas horas, eu cobro tanto, ah, se demorar tantas horas, eu vou cobrar outro tanto, e assim por diante, tudo bem? Pra você pegar a lógica, mas eu vou indicar um site aqui que ele faz todo esse cálculo automático pra gente, tá bom? Mas por que eu te ensinei dessa forma? Porque vamos supor que o site saia do ar, e aí, como você vai calcular o valor do seu serviço depois, tudo bem? Então, vou abrir o site aqui e vou mostrar pra vocês como que usa, vamos lá. O nome do site se chama Calculadora Frio, tá? Que é próprio pra finanças mesmo. E aí, você vem aqui moedas, na moeda, no caso, vou colocar reais, que é aqui no Brasil. E aqui, ele te pede, qual a renda líquida pretendida? No caso, a gente tinha colocado 4 mil reais, então, vou repetir os 4 mil reais, tudo bem? E aqui, ele dá, ele vai dar um cálculo pra gente mais exato, por quê? Ele considera outros fatores que a gente não considerou, por exemplo, custos mensais associados a ser finanças, se você tem um escritório alugado, se sim, você vai colocar, ah, eu pago 500 reais por mês pra ter o escritório da minha agência. Ah, eu não pago nada, eu faço de casa, tudo bem? Ou então, ah, eu pago alugado a casa, então, seria interessante você colocar algum valor aqui, tudo bem? nesse caso, nesse caso, eu vou deixar zero. Qual valor que você paga na internet? qual que você paga você paga 70 reais por meio da internet? Aí você coloca software, no caso, que software que a gente precisa? O Elementor, tá? E aí, se eu não me engano, ele precisa do Elementor, 200 dólares, se não me engano, multiplicado por 4, que é o real. O que você faz? Você divide isso por 12, e o custo da ferramenta Elementor, pra você trabalhar com sites profissionais, cara, e um site que você cria, você já paga a ferramenta, durante um ano, por mês, você paga 66 reais e 66 centavos, tá? E aí você coloca pra ir diluindo aqui no serviço. Tá? Telefone, você tem algum plano de telefone da empresa? Se sim, coloca. Aqui ele dá novo computador a cada dois anos. Você precisa trocar o computador a cada dois anos? Eu, particularmente, galera, eu não preciso. Eu sou um computador da Core 5, muito bom, tá? E se daqui a dois anos ele ficar um pouquinho lento, eu posso trocar um SSD nele, tá? Enfim, esse aqui eu não vou colocar. Market. Pra atrai clientes pra seu serviço de criação de sites, criação de lojas virtuais, enfim, você faz Market, você vai citar o pago? Se sim, você coloca em média os valores que você paga aí, tá? Google Ads, Facebook Ads, enfim. Um treinamento mais avançado eu posso mostrar como que a gente já tá cliente pelo Facebook Ads, pelo Google Ads, tá? E aí você tem clientes praticamente infinitos, tá? Sempre vai estar entrando clientes e você vai estar conseguindo ganhar dinheiro, mas esse é uma outra história. Segura, segura quanto tempo ruim, tá? Os meses que acabam não tendo muitos clientes, você pode colocar um valor aqui, você tem contador, você coloca também, tá? Vou continuar. Custo de vida, se tem seguro de saúde, se sim, colocar o valor, se é para o imposto, coloca. Outros cursos que podem acontecer, você coloca aqui também, tá? Aqui, são as horas que você vai trabalhar, que você pode trabalhar por ano, que seriam cinco dias por semana ou oito horas por dia. Isso é mais ou menos que eu mostrei pra vocês já, tá? Dias de licença médica, você acha que você vai precisar de licença médica, sei lá, às vezes você tem que precisa ir pro médico e tem dia que você não consegue trabalhar, você coloca aqui, tá? Eu como nunca vou no médico, eu vou colocar zero, tá? Dias ou três de férias? Ah, eu pretendo tirar todo ano, Rafael. Vou trabalhar o ano certinho, que é no sites, né? E eu pretendo, sei lá, ter dez dias de férias depois aí no final do ano pra poder passear um pouquinho, curtir com a família, beleza, você coloca. Ah, não, quero trinta dias. Aí você vai colocando, tá bem? Deixar dez aqui. Porcentagem de horas não faturáveis, o que que é isso? São horas que você não tá faturando, você tem atleta de clientes, que você tá estudando, tá fazendo orçamento, enfim, você pode colocar aqui, tá? Dez por cento do meu tempo, eu fico ir atleta de clientes, você coloca, ah, não, é vinte por cento, tá bem? Nesse caso, não coloca nada. Aqui, feriados, fazer também. Dá o ok aqui. E aí, galera, só um atento aqui. ele não tava mostrando pra mim que o valor da hora, Eu voltei aqui e coloquei porcentagem de horas não faturadas, coloquei um, tá? E aí ele passou a mostrar. E aí, ele mostra aqui pra gente, ó, que o valor total por hora, baseado nos cálculos que a gente fez aqui, né, o salário mensal seria esse, a hora, horas faturadas mensais, tal, e o nosso valor por hora seria vinte e cinco reais e sete centavos por hora. bem parecido com o valor que a gente tinha achado, que é vinte e treze e sete e cinco centavos. Esse valor aqui tá um pouquinho mais correto porque ele considera outras variáveis, como, por exemplo, conta de internet, aluno de escritório, ferramentas de software, como o Elementor Pro que a gente utiliza, e esse tipo de coisa, tá? Então, você pode fazer na mão, conforme eu te mostrei, ou você pode utilizar uma ferramenta como essa pra fazer um cálculo um pouquinho mais assertivo, tá bom? Porém, esse cálculo que eu fiz aqui tá certo também, tá? Porque a gente sempre acrescenta aqueles trinta por cento que eu mostrei pra vocês, tá? E isso faz o cálculo totalmente correto e impede qualquer tipo de problema que vai acontecer no projeto, você não tem nenhum prejuízo com as suas horas. tá bom? Então, é dessa forma que a gente calcula quanto que a gente cobra um site, quanto que a gente cobra um loja virtual e qualquer serviço, tipo de serviço que a gente vai fazer, tá? Lembrando, eu vou deixar o download desse mapa mental aí pra vocês, tá? Porque aí você pode vir aqui, dar uma ideia na fórmula, ver um pouquinho que eu falei aqui, revisar, tá? Pra que você consiga aprender melhor e depois você possa revisar o que você quiser, tá bom? Então, espero que tenha acabado com a sua dúvida aí de quanto cobrar pra um site, quanto cobrar pra uma loja, quanto cobrar pra uma landing page, tá? Muita gente me pergunta isso. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, galera, se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima. Valeu, até mais!